Frederico da Prússia o Grande Rei da Prússia por quase 50 anos, Frederico era abertamente gay e é considerado pelos historiadores como um dos maiores generais e líderes militares do século XVIII um dos monarcas mais esclarecidos de sua época e um líder altamente bem sucedido que construiu a base para o reino da Prússia tornasse uma grande potência que contestaria os Habsburgos austríacos pelo controle dos povos germânicos e aí e aí e aí e aí e aí e aí